Naquela noite Que a gente se conheceu Você e eu E nada mais Me lembro bem O jeito que você ficou Que sonho bom Me inventou Como uma deusa com esse seu encanto maneiro Me conquistou Por seu amor Como no passe de mágica livre Brilhante me dominou Como uma deusa com esse seu encanto maneiro Me conquistou Seu amor Como no passe de mágica livre Brilhante me dominou Naquela noite Que a gente se conheceu Ficamos bem Viramos um Minha metade Meu céu Meu azul Também Igual Igual a você ninguém Igual a você ninguém Igual a nós dois Nenhum É Como uma deusa com esse seu encanto maneiro Me conquistou Por seu amor Como uma deusa com esse seu encanto maneiro Como um passe de mágica livre Brilhante me dominou Eu juro pra você que nessa vida eu faço tudo pra te ver melhor Eu faço tudo pra te ter melhor Eu faço tudo pra te ter melhor Eu faço tudo pra te ver melhor Eu faço tudo por você Eu sou o meu amor, eu vou dar uma vida mais eu dou de vez Tu te melas, tu te melas Tu te melas, tu te melas, tu te melas Tu te melas, tu te melas Tu te melas, tu te melas 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 Tu te melas